Bom dia ou boa tarde, né? A paz de Deus com todos. Gente, eu não me sinto sozinha. Eu me sentia sozinha quando eu tava casada, vocês acreditam nisso? Estar com essa sensação de solidão não quer dizer que falta alguém na sua vida. Quer dizer que falta algo em você mesmo. Eu me sentia sozinha quando eu tava casada porque, de certa forma, quando você tá casado, você conta com a companhia da outra pessoa. Então, você cobra a outra pessoa. Mas estar sozinho, sem ninguém, não quer dizer que você tem a sensação de solidão. Eu não tenho essa sensação de solidão. Dou graças a Deus por isso. Gente, se eu não tô conversando com ninguém na mercearia ou com nenhum colega ou nenhuma amiga, eu não tenho essa sensação de solidão. Gente, eu posso ficar dias sem mandar mensagem pra ninguém e eu não sinto falta de conversar com ninguém. Eu sinto, às vezes, ah, vou mandar uma mensagem pra irmã fulana, pra alguém assim, pra saber como que tá. Tá muito raro. Quando alguém manda mensagem pra mim, eu faço questão de responder. Lógico. Mas eu não tenho essa sensação de solidão. Eu ocupo a minha mente com os meus afazeres, com o meu descanso. Tem hora que eu só quero ficar quietinha, assim, relaxar, descansar, sem falar com ninguém, recarregar as energias. Mas eu não tenho. Será que é normal? Gente, eu sou feliz assim. Obrigada, Deus, por isso. Deus abençoe a todos.